Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers. Aqui eu falo principalmente de livros, mas também de séries, filmes e músicas. E esse é um vídeo de leituras do mês. Faz bastante tempo que eu não faço vídeo de leituras do mês, porque eu tava lendo pouco por conta da faculdade e tal. E agora, como eu tô de férias, né, janeiro, foi o mês que eu consegui focar bastante na leitura. Foi um dos meses que eu mais li na minha vida. Na verdade, foi o mês que eu mais li na minha vida. Eu li 12 livros e eu fiquei bem contente com essa quantidade de leitura, mas também com a qualidade das minhas leituras, porque eu gostei muito da maioria dos livros que eu li. Então, eu já convido você a deixar seu like ali embaixo e também se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E me siga também no Instagram, é arrobaluckfishers. Lá eu sempre falo das minhas leituras, eu posto stories falando delas, falando o que eu achei pra vocês. Então, pra vocês saberem os conteúdos antecipadamente, darem sugestões de novos vídeos e terem um contato mais de perto comigo, não deixe de me seguir lá. Recados dados, então, bora falar das leituras de janeiro. Naquele vídeo de 12 livros pra ler em 2020, inclusive, vou deixar ali em cima nos cards pra quem quiser assistir. Eu falei de alguns livros, algumas séries e trilogias que eu queria dar continuidade, finalizar esse ano. E um desses 12 livros pra 2020 foi o Aconteceu Naquele Verão. Eu queria ler ele agora, nessa época de férias, nessa época de verão, que eu achei que tinha muito a ver com esse período. Esse é um livro de 12 contos de verão, organizado pela Stephanie Perkins. E é um livro que me surpreendeu bastante, eu não sabia que eu ia gostar tanto de tantos contos. Ele tem bastante diversidade, tem contos aqui que envolvem bastante sexualidade, tem contos que envolvem também bastante questão de saúde mental. Ele aborda pessoas com autismo e várias outras características, assim. Eu gostei muito, tem pessoas de etnias também diferentes, pessoas de pele morena, pessoas de pele negra. Então, é um livro que ele é um aglomerado de várias coisas que vai fazer com que a maioria dos leitores consigam se identificar com a leitura. Teve, eu acho, só um conto que eu não gostei muito, que foi o conto mais curtinho. Ele não conseguiu desenvolver muita coisa dos personagens, mas a maioria eu gostei. Tem um conto que se passa num cinema, que ele passa só filmes de terror, e eu achei muito legal. Tem um tipo de um apocalipse zumbi ali, e eu gostei de todo pano de fundo. Tem um conto também que eu gostei muito, que se eu não me engano, é um dos primeiros, e ele é sobre realismo mágico, então tem seres fantásticos, assim, também, e não tem uma explicação muito certinha do que que é. Eu gostei muito de deixar isso em aberto. Tem contos também que se passam nas montanhas, com bondinho. Eu achei que foi um livro, assim, bem gostoso de ler, realmente gostei da maioria dos contos. Se eu não me engano, eu dei quatro estrelas, ou quatro estrelas e meia, pra ele no Scooby. Falando ainda dessa questão de saúde mental, de questão de transtornos psicológicos, eu li no Kindle, através do Kindle Unlimited, o livro Passarinha. Nesse livro, a protagonista, Caitlin, ela acabou de perder o irmão dela, e tem só ela e o pai, e ela tem Asperger. Ela tem uma forma de Asperger que não é, assim, tão elevada, tão agressiva, mas ainda assim, ela tem habilidades sociais que são difíceis, ela entende as coisas meio que literalmente. E eu gostei muito da narrativa da autora, eu achei que é uma narrativa que deixa você muito ligado aos personagens. A protagonista, ela é muito, muito bem construída, muito bem desenvolvida. Todos os apelos dela, os anseios, a gente consegue sentir um pouquinho na pele como que é estar dentro do espectro autista, né, dentro da questão do Asperger. Eu achei realmente muito, muito tocante. Foi um livro que eu favoritei, o De Cinco Estrelas. A gente acompanha tanto a jornada de luto da Caitlin, quanto a convivência dela com os pais. Ela tem uma orientadora na escola que é maravilhosa, consegue entender ela bem. E é engraçado, assim, algumas coisas do livro que ela entende de uma forma literal, assim, fazem algum comentário. Ah, você não se preocupa que daqui a pouco vai chover amigos pra você. E aí ela olha, assim, pra janela, fica imaginando amigos caindo do céu. Então ela acha que realmente é aquilo mais a orientadora dela explica, o pai dela tenta explicar. Só que o pai dela não tá se dando tão bem, assim, com essa situação, porque ele perdeu o filho dele, que não tinha nenhum tipo de transtorno. E só tem a filha, né, ele não tem mais esposa. A esposa também faleceu, no caso, eu acho que foi de câncer, se eu não estou enganado. Mas eu acho que é isso. Apesar de ser um livro que traz uma carga dramática muito grande, ele não é um livro triste. E ele é um livro bem rapidinho de ler, ele tem duzentas e poucas páginas. Os capítulos são bem curtos. E no início do livro, a tradutora dele, ela explica bastante sobre como as coisas são de forma meio metafóricas no livro. Como as coisas são escritas assim, o que significa. Cada coisa por trás das palavras, das frases da autora. Assim, ó, simplesmente um livro apaixonante. E ele tá nos favoritos da vida. Aí ainda, no Kindle, eu li Bem-Vindos à Rua Maravilha, que é do autor brasileiro Gabriel Mar. O plot do livro é que o protagonista, o Igor, que não é mencionado em nenhum momento no livro o sobrenome dele, ele escreve uma peça de teatro e é indicado pro André Mariani. Esse André Mariani é um cara que ele é um diretor, assim, muito incrível, muito conhecido na cidade. Só que não é falado em nenhum momento onde o livro se passa exatamente, onde que é essa cidade. Mas dá pra ver que é um local brasileiro. Então dá pra situar um pouquinho nisso, que é um livro que se passa no Brasil. Eu gostei muito do desenvolvimento de vários personagens. Os personagens secundários têm um papel importante no livro. Então, além do plot principal que o protagonista, o Igor, é indicado pra esse André, e eles começam a desenvolver a peça de teatro, começam a escrever melhor esse roteiro, né? A fazer audições pro elenco. Então tem todos os perrengues que eles têm que passar a cada dia. O diretor faz vários desafios com eles pra que eles consigam se enturmar melhor, né? Pra que eles consigam desenvolver alguns laços entre si, todos os personagens da peça. Eu não entendi muito bem a peça em si. E eu não gostei muito do protagonista. Eu achei que o romance do protagonista ficou um pouco jogado. Não foi desenvolvido de uma forma muito legal. Eu achei que realmente ficou como um pano de fundo. É um romance LGBT, o protagonista, ele é LGBT. Mas eu gostei de toda essa parte que envolve o teatro, né? Que é o plot principal do livro. Eu descobri e aprendi muita coisa sobre a parte de teatro, como que funciona, né? A parte mecânica lá, o por trás das cortinas. Gostei muito, muito mesmo como o ator desenvolveu isso. Como a gente pode aprender muito também lendo o livro. Acho que também alguém que é escritor pode aprender muito com esse livro. Com toda a questão de enredo, né? De desenvolvimento dos personagens. Tanto, né? Dos personagens da própria peça de teatro. Quanto os personagens do próprio livro. Eu só não gostei muito do protagonista. Eu achei que ele teve umas atitudes meio babacas, assim. Umas atitudes meio infantis em algum momento. Eu achei ele muito filhinho de papai. Eu não gostei muito do relacionamento dele com a mãe dele. Eu entendo que ele tinha um relacionamento, assim, meio de afastamento. Só que, ao mesmo tempo, não foi muito bem desenvolvido. No final, também, eu não entendi o propósito muito de uma tia dele. Que ela é até um pouco frequente na história. E alguns outros personagens, eles não tiveram, assim, os personagens mais terciários, vamos supor. Eles não tiveram uma participação muito grande. Mas os personagens secundários, eu achei que eles foram melhor desenvolvidos do que muitos livros YA que a gente vê por aí. Então, eu acabei dando três estrelas e meia pra esse livro. O último que foi a leitura no Kindle, que eu queria ler há muito tempo, é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu achei que é um livro completamente doido. Eu já imaginava que ele fosse ser um livro, assim, bem doidão, um livro bem despirocado e tal. Só que eu não sabia que ele ia ser dessa forma. Eu achei que eu não ia entender muita coisa do livro. Mas eu entendi muito mais do que eu achei que entenderia. Gostei muito da história, gostei muito do desenvolvimento. Pra quem é fã de Doctor Who, eu acho que esse livro é um prato cheio. Porque tem aquele espírito de ficção científica, aquela aventura, aquelas coisas que são explicadas. Mas que, ao mesmo tempo, você fica, nossa, que loucura. Só que o livro acaba sendo muito rápido. Tudo acaba passando muito rápido. Os personagens não têm um destaque tão grande. Quase nenhum deles tem um destaque tão grande. A própria história que tem maior destaque é como se a própria história fosse um personagem em si. Gostei do livro, mas realmente acho que ele merecia muito mais. E que ele poderia ser um livro maior. Eu acho que não precisaria ter sido tão dividido quanto os cinco livros, né? Que é a famosa trilogia de cinco livros. Mas eu gostei sim, eu dei três estrelas e meia. Ah, e eu falei que era o último que eu tinha lido no Kindle, pelo Kindle Alimentar. Mas não era. Eu acabei me enganando. Eu li também A Lâmina da Assassina, que é um livro spin-off de Trono de Vidro. Como vocês sabem, eu tô lendo bastante Trono de Vidro ultimamente. Eu tô lendo de uma forma, assim, maratoneira a série de Trono de Vidro. Eu tô gostando muito. Esse livro de contos foi maravilhoso. Eu dei cinco estrelas pra ele. Favoritei. Apesar dele ser um livro de contos, ele é um livro extremamente importante. Porque vários personagens que aparecem nesses contos aqui, eles aparecem também na história principal. E eles têm um papel muito, muito importante na história principal. Então, se você vai ler Trono de Vidro, leia os dois primeiros livros. E depois leia esse daqui, eu li ele antes do quinto livro. Mas mesmo assim, foi muito bom. Vários personagens aqui aparecem no quinto. E no quinto livro e meio, né, que foi o Torre do Alvarecer. E agora que eu vi que eu tava segurando o Kindle de cabeça pra baixo, mas não tem problema. Era só pra ilustrar. E o que eu mais gostei de A Lâmina da Assassina foi que, apesar de ser um livro de contos, eles têm uma certa continuidade. Porque eles contam a história da Selina, a protagonista, em várias missões que ela faz pro Arobin Hamill, que é o rei dos assassinos. Então, ela como assassina dele, ela vai pra vários lugares e cumpre missões. E ela também acaba pagando por pecados dela, coisas que ela faz contra o Arobin ali, mudando um pouco os planos dele dentro da missão que ela faz. Então, eu achei que também teve pano de fundo pra desenvolver muitos outros personagens. Que, como eu falei, depois são utilizados na série principal. Então, assim, ó. Foi um livro amorzinho. Amei demais. Favorito. Ainda falando de Trono de Vidro, eu li Império de Tempestades, o tomo 1 e o tomo 2, né? Então, não sei se dá pra considerar como dois livros ou um livro. A editora dividiu. Eu tenho os tomos divididos. Se alguém quiser me presentear com o tomo único, vou ficar feliz. Mas eu gostei muito, muito da leitura desse livro. Eu achei que ele é um livro que é um divisor de águas da série, porque ele apresenta muitas coisas novas. Todos os perigos, todas as ameaças que são impostas em todos os livros aqui, elas tomam uma forma, assim, muito grande. E o final desse livro foi chocante de uma forma que eu fiquei muito desesperado. E eu fiquei, meu Deus, eu preciso ler o próximo livro. Aí o próximo livro era Torre do Alvorecer, não era a continuação direta desse livro aqui. Aí eu comecei a ficar desesperado que eu tinha que ler um livro de 600 e poucas páginas pra depois ler o desfecho da história, né? Em Reno de Cinzas, que é o último. Mas assim, gente, a maioria dos personagens aqui tem um papel muito, muito importante, muito legal, muito bem desenvolvido. E, infelizmente, o Dorian, que é o príncipe, ele fica só pra lá e pra cá, andando, literalmente. E ele não faz praticamente nada o livro inteiro. Ele quase vira um pau mandado. A única coisa que eu não gostei muito nesse livro, assim, que eu fiquei em dúvida se eu dava cinco estrelas ou não, é porque eu não sei o que aconteceu com os personagens, que todos eles aqui estavam com fogo. Que, meu Deus, eles viam um personagem, eles já queriam ir pra cama com aquele personagem, já queriam beijar, ficavam pensando em mil formas de fazer outras coisas com esses personagens. Eu fiquei, meu Deus, eu quero ir pra história principal, por favor, dá pra parar de falar disso? Mas tirando isso, o livro é incrível demais. E ele tem muita, muita, muita aventura, muita coisa divertida. Eu só não gostei um pouquinho da protagonista no começo, porque ela tinha perdido um pouco da personalidade dela, mas no decorrer do livro ela se encontrou de novo. Vários outros personagens são muito bem desenvolvidos aqui. E eu começava a ler sobre esses personagens, igual também aconteceu nos livros anteriores da série, personagens novos que apareciam, e eu ficava, ah, eu não quero muito ler sobre isso aqui, eu quero ler sobre o personagem principal, eu quero ler sobre os outros personagens que eu já conheço. Só que aí, conforme eu passando os capítulos, eu ficava apaixonado pelos capítulos desses personagens novos. A Sarah James teve esse poder de fazer a gente amar novos personagens e adentrar eles na trama, a gente se preocupar com eles, com o que vai acontecer com eles. Então foi apaixonante demais, e eu não via a hora de chegar o capítulo desses novos personagens. Aí chegava o capítulo dos personagens antigos, e também era igualmente maravilhoso. Olha, foi muito, muito, muito bom. O próximo livro que eu vou falar, eu não li ele exatamente em seguida, sim, mas eu li alguns desses outros livros aqui que eu comentei com vocês intercalando com os de Trono de Vidro, né? Então o próximo que eu li da série Trono de Vidro foi o Torre do Alvorecer, que é um livro à parte, assim como o Lâmina da Assassina. Ele é depois do Império de Tempestades, né? Que é o que eu falei anteriormente, e antes do último livro da série, que é o Reino de Cinzas. Esse livro aqui seria, então, o livro 5.5, e pra mim ele foi o melhor livro da série até agora. Eu não sabia o que a autora ia fazer nesse livro aqui, que é um livro gigantesco, onde um personagem, né? Um dos personagens principais, ele vai pra um outro continente buscar uma ajuda pra guerra, buscar uma ajuda pessoal pra ele também. Eu não sabia que a autora ia criar coisas tão incríveis nesse livro. Ela criou novas mitologias, novos povos, novas culturas, novas formas de governar, onde o Kale vai pra esse local e se torna o personagem principal desse livro, né? Ele aprende muita coisa sobre monarquia, como que a monarquia funciona nesse continente sul, como ali não tem mais escravos, né? Como todos eles recebem um salário pra trabalhar pro palácio, como funciona o processo de sucessão dos reis dali, onde tem vários irmãos príncipes, e cada príncipe é muito, muito bem desenvolvido. Cada um tem uma personalidade, assim, que tem alguns que você odeia, mas ao mesmo tempo você quer proteger eles, mas eles são chatos, insuportáveis. E como eu falei, lá no Lâmina da Assassina, teve uma personagem que ela foi muito importante, e ela acaba se tornando muito importante aqui. E ela é uma personagem maravilhosa, que se tornou uma das minhas favoritas no livro. Um dos príncipes também, que aparece aqui, ele vai pra um local lá no meio das montanhas, onde tem os Rooks, que são uma espécie de águia, assim. Eles têm um corpo de leão, tipo o Bicurso lá, que é o hipogrifo de Harry Potter, e é maravilhoso como a autora narra isso daqui, é maravilhoso como a gente imagina como que eles estão montando naquilo lá, viajando, lutando, guerreando, enfrentando os seres das trevas. Ah, é maravilhoso demais, assim. Parece que você tá lendo uma coisa tipo Senhor dos Anéis. Tem aquele sentimento, assim, bem de fantasia, sabe? É um high fantasy completo. Seria incrível se a Sarah J. Maas criasse algum outro livro extra que contasse só as coisas desse continente sul. Seria muito maravilhoso, porque as personagens são muito cativantes. Eu fiquei apaixonado, assim, por cada príncipe, cada princesa, a forma como ilisagem, como que aconteceram as coisas no final. Fiquei muito chocado também. Cada final de livro, diferente do primeiro, né? O primeiro de Trono de Vidro foi o único que eu não gostei muito. A partir do segundo foi que eu comecei a realmente amar a série que a série me pegou, né? Que a Sarah J. Maas que fez me apaixonar por essa história foi a partir do segundo. Desde ali, os livros têm acontecimentos chocantes, assim, que eu jamais ia imaginar personagens que me surpreendem às vezes de forma positiva e às vezes de forma negativa. Aqui a gente também tem romance, né? Infelizmente, a Sarah J. Maas acaba sempre juntando personagens ali, nunca deixa eles sozinhos e sempre traz romance pros livros dela. Mas aqui foi desenvolvido de uma forma legal, de uma forma calma. teve páginas suficientes pra isso. Então foi desenvolvimento bom do livro inteiro e eu não fiquei com aquela ânsia de acabar logo no sentido de que eu queria ler o último livro da série que é o Reino de Cinzas. Então eu li calmo, tranquilo e amei o livro e aproveitei muito a leitura. Agora o próximo que eu vou ler vai ser o último que é o Reino de Cinzas e eu estou muito curioso pra saber como que vai finalizar essa série que eu amo tanto. E eu aproveitei essas férias agora que esse tempo em casa com a minha mãe pra eu e ela lermos a mesma trilogia e assistir o primeiro filme que foi baseado nessa trilogia que é um filme que tá na Netflix e que agora em fevereiro vai lançar o segundo que é a trilogia Para Todos os Garotos Que Já Amei da Jenny Han. Eu já tinha lido a trilogia dela do verão, né? Que é a trilogia do verão que mudou minha vida que é uma trilogia que eu amo. Então eu fui ler essa daqui. O estilo de escrita da autora ele continua bem parecido ele tá um pouco mais evoluído a partir do segundo livro. Pra quem não sabe essa história da Lara Jean que ela escrevia cartas pros garotos que ela amava como uma forma de ser uma despedida pra eles e um dia vazam essas cartas e todos os garotos que ela amava acabam recebendo as cartas e ela acaba namorando com um deles e a história se desenvolve a partir daí a partir desse relacionamento que tem altos e baixos, né? Idas e vindas tem envolvimento de outros personagens que tiveram envolvimento emocional e de relacionamento com esses personagens que ela amou então a história tem um pouquinho dessas picuinhas assim, meio malhação. O primeiro livro eu achei ele o mais fraquinho de todos, né? Que é o Para Todos os Garotos Que Já Amei então é uma introdução mais da história dos personagens eu gostei muito que a autora traz essa parte da cultura coreana aqui é bem pouco mas ela dá uma pincelada legal e isso é diferente apesar de ser um livro que se passa nos Estados Unidos mais ou menos assim eu gostei bastante. O segundo livro que é o PS Ainda Amo Você é um livro que fala bastante sobre amizade tem bastante nostalgia assim como era na trilogia Verão que é uma trilogia que eu amei por trabalhar essa questão de amizade, de sentimento de nostalgia, né? Uma coisa que eu gosto muito que me faz, né? sentir muito é uma coisa que me pega assim e dá aquele quentinho no coração gostei muito disso aqui tem histórias dos personagens de quando eles eram crianças eles passavam os dias numa casa na árvore eles se reencontram lá tem várias coisas assim que são muito divertidas sabe? de ler e realmente é um livro legal assim pra você passar a tarde se divertindo como se você estivesse lendo um livro que é um filme de sessão da tarde o terceiro livro que encerra a trilogia é o Agora e Para Sempre Lara Jean esse foi um livro que eu gostei bastante mas não pela história em si aqui tem o desfecho da relação amorosa que é desenvolvida desde o primeiro livro mas esse não é o único pano de fundo da história a gente tem o casamento de dois personagens que aparecem desde o primeiro livro então é uma história a parte eu gostei também que isso foi desenvolvido junto com a história da protagonista ela faz também um estágio ela é voluntária numa casa de idosos num asilo e eu gostei muito de como foi desenvolvido isso de toda a dedicação dela lá pra aumentar os pontos dela pra quando ela enviar a carta pra faculdade e esse foi pra mim o ponto mais alto do livro toda essa questão que mexeu com a faculdade a expectativa dela de entrar na faculdade que ela mais queria ou na que ela queria entrar em segundo lugar na que ela queria entrar em terceiro e ela vê aquelas conquistas que ela consegue na vida algumas faculdades que ela queria e que ela não entrou eu fiquei sentindo aquele gostinho de nossa eu queria estudar lá nos Estados Unidos pra tentar entrar na faculdade sentir essa expectativa essa coisa legal então eu gostei muito disso eu queria que de repente tivesse mais um livro contando esse início dela na faculdade dessa vida nova desse amadurecimento dela e também é um livro que ela amadurece muito ela tem escolhas bem legais eu só não gostei do final do livro não gostei do desfecho final eu não gostei de quem ela ficou no final eu não gostava do personagem desde o começo então eu nunca gostei desse personagem eu não consegui engolir muito esse romance deles eu queria que ela tivesse ficado com outro personagem ou sozinha então foi um livro que eu não consegui dar cinco estrelas por isso porque eu não gostei do romance desde o começo então foi um dos focos principais assim que eu não consegui dar notas mais altas pros livros então esse daqui fechou com quatro estrelas e a última leitura que eu venho contar pra vocês é a conclusão de uma duologia que mexeu com meu coração de uma forma assim muito profunda que é A Guerra Que Me Ensinou a Viver esse é o segundo livro a continuação de A Guerra Que Salvou a Minha Vida tudo que era maravilhoso no primeiro livro que me fez dar cinco estrelas que me fez favoritar foi assim o dobro o triplo aqui o livro é muito contagiante a Ada a protagonista ela aprende muita coisa aqui com a guerra ela aprende muito a se relacionar com outros personagens sejam crianças sejam adultos ela passa por coisas aqui que são muito difíceis mas ela também passa por coisas muito felizes aqui é lidado muito com preconceito de várias formas de uma forma muito bonita muito poética muito tocante tanto esse quanto o primeiro livro são leituras assim que eu acho obrigatórias pra qualquer leitor eu acho que todo mundo precisava ler esses livros sabe sentir o que esses livros trazem pra gente eles são simplesmente maravilhosos se você ainda não leu sério você está perdendo muito porque é garantido assim que você vai amar eu não conheço ninguém que tenha lido esses livros aqui que não tenha amado conta pra mim ali embaixo nos comentários quais foram as leituras que você fez em janeiro qual que você mais gostou qual que menos gostou não esqueça de deixar o seu like clica no like ali embaixo isso vai ajudar muito com que o YouTube divulgue esse vídeo que ele recomende esse vídeo pra mais pessoas e se você está assistindo o vídeo aqui do canal pela primeira vez ou assistiu mais alguns aqui de forma esporádica eu convido você a se inscrever isso vai ajudar com que o canal cresça e você pode comprar todos os livros que eu mencionei nesse vídeo aqui no link que tem ali embaixo da Amazon o link geral onde você pode comprar tanto esses livros quanto qualquer coisa na Amazon e qualquer coisa mesmo que você comprar você vai me ajudar porque eu vou ganhar uma pequena comissão e você não vai pagar nada mais por isso então a Amazon vai me pagar uma pequena comissão e você não tem custo a mais no livro essa é uma forma muito simples então de você contribuir com esse canal e com o meu trabalho eu espero muito ver vocês no próximo vídeo tchau tchau